O bonsai é uma técnica de cultivo de planta que transforma uma réplica de árvore da natureza em miniatura. Surgiu na China cerca de 5 mil anos atrás e aproximadamente 800 anos foi aprimorada e passou a ser desenvolvida com arte no Japão. Qualquer árvore pode ser cultivada com a técnica do bonsai. As frutíferas, as floríferas e até as coníferas, que vivem no alto das montanhas. O cultivo, no entanto, exige muitos cuidados. Quando a gente vai escolher um bonsai para a nossa casa, a gente deve levar em conta a iluminação que a gente tem disponível no ambiente da gente. É isso que vai determinar que espécie que eu possa comprar. Algumas espécies precisam mais sol e outras menos sol. O preço de um bonsai varia muito. Quanto mais velho, mais caro. Em um leilão realizado em 2009, um exemplar chegou a ser arrematado por 2 milhões de dólares. Mas se por um lado o preço da comercialização é alto, o gasto com o cultivo é considerado baixo pelos especialistas. Além da dedicação, a planta precisa basicamente de adubos para se desenvolver de maneira saudável. A cultura, o cultivo do bonsai, ele é muito simples. O problema é que a gente precisa disciplina. Como ele vive num vazio muito pequeno, as regas precisam ser diárias. E a gente não pode pecar nunca nisso. Se a gente deixa um bonsai um fim de semana sem água, ele pode até morrer. Então, assim, o cultivo em si é muito simples, porque precisa água, sol e adubo. Praticamente é só isso. Então, não exige muito da pessoa, mas exige a disciplina, porque esses cuidados precisam ser diários. É lindo mesmo, né, gente? É de encher os olhos, sem dúvida nenhuma. Mas, claro, como toda planta, requer uma série de cuidados. Por isso, é bom que você, ao adquirir um bonsai, se informe. E se você tem um em casa, quer deixar ele ainda mais bonito, preste muita atenção nas dicas do especialista no assunto, que é o Márcio Augusto de Azevedo, colecionador, que está aqui com a gente. Olá, bem-vindo. Muito obrigado. Tudo bem? Tudo jóia. O prazer é todo nosso. Obrigada. Antes de mais nada, eu gostaria de saber, qualquer planta pode se transformar num bonsai? Qualquer árvore. Qualquer árvore. Qualquer árvore, porque o bonsai, ele é uma imitação da forma das árvores na natureza. Então, ele precisa de um tronco lenhoso. Então, a gente usa a própria árvore para fazer essa miniatura. Pode ser árvore frutífera, árvore de flores, qualquer uma. Pode, qualquer uma. Eu trouxe um monte aqui para dar o exemplo mesmo, o jabuticaba com fruto, tudo para o pessoal ver que... Não, a gente precisa ver isso. Antes de começar a mostrar aqui, ou vamos colocar a mão na massa, a gente tem que mostrar. Olha a jabuticabinha. Que coisa mais linda. E ela está carregadíssima. Está carregada. Presta atenção nas piquititicas que estão nascendo aqui. Dá para mostrar? Olha aqui, gente. Que coisa linda. Isso é muito intrigante, como eu falei. Porque a gente fica imaginando o que precisa fazer para que uma árvore que tem na genética dela, ficar grande, frondosa, fazer uma coisa linda, um mimo desse. É um milagre, eu acho. A minha interpretação para o bonsai é um milagre, porque a gente consegue cultivar uma planta, uma árvore em vaso e ela se manter saudável. Exatamente, porque muita gente pode perguntar ou pensar, mas será que ela não está sofrendo? Porque estão indo contra a natureza dela? Mas eu acho que se estivesse sofrendo, ela não mostraria a beleza das frutas, das flores. Exatamente. Não é? Falou disso. Eu acho que está completo aí, né? Essa aqui qual é? A primavera? Essa é uma primavera. Gente, que linda! Olha que espetáculo! Esse é o início da estação, então elas ficam bem floridas mesmo. Ela adora essa fase. O que mais você tem aqui de diferente, que legal? Ali é uma azaleia? Aquela com flor ali? Deixa eu ver. É, uma azaleia, uma mini azaleia. A gente procura usar sempre plantas que tenham folhas e frutos e flores pequenininhas para dar mais proporção, né? E essa com essa folhinha bem pequenininha? Essa é um humus, é uma planta muito utilizada para bonsai por conta disso, que as folhinhas são bem pequenas, aí ela fica com uma proporção bem bacana, bem interessante, né? Esse é um pinheiro? Esse é um pinheiro. Gente, olha o pinheirinho, que coisa mais linda! Você vê, os pinheiros na natureza atingem 40, 50 metros de altura, né? E esse aí é pequenininho, né? Olha que coisinha linda, gente! Agora, é importante dizer que, assim, os pinheiros, por exemplo, precisam muito sol. Então, não é uma planta adequada para um apartamento, né? Tá. Aliás, você falou tudo, o bonsai, ele tem sido uma excelente opção para as pessoas que hoje, né, enfim, por conta de uma série de razões, estão escolhendo lugares cada vez menores para viver, né? Exatamente. E apartamentos e tudo mais. Então, o bonsai é uma forma de trazer o verde, de trazer a natureza, de trazer a vida Ele é muito ornamental, né? Não é um dia que você vai dar uma festa, alguma coisa, você pode colocar dentro da sua casa mesmo, para decorar, né? Claro, maravilhoso. É bem bacana. Vamos para o pração aqui? O que a gente tem que fazer para deixar o bonsai lindo? A gente compra o bonsai. E muitas dúvidas existem em torno disso. Primeira questão, rega. Como é que a gente deve regar? Então, regar uma planta, isso vai funcionar para qualquer planta, é molhar todo o substrato que ela tem no vaso. Toda a terra, toda a mistura de terra que tem no vaso. Então, a gente deve jogar a água por toda a superfície, né? Não só aqui, mas em toda a volta do vaso, ó. Para até a água sair por baixo. Hum, tá. Então, aí a planta está regada. Na hora que ela começar a escorrer, significa que toda a terra está molhada. Você viu que a gente colocou uma bandeja aqui justamente porque vai sair água por baixo e aí já está molhado. Tá. Agora, o bonsai tem esse ponto fraco, que é o seguinte, a rega deve ser todos os dias. Todos os dias? Natal, ano novo, alguém vai ter que regar o bonsai. Só quando está o tempo frio, o clima muito úmido? Não, eu não utilizo essa rega. Não? Para mim é todos os dias. Todo dia, tá. Por quê? Porque o solo é feito próprio para o bonsai, ele é rico em areia que vai drenar a água. Hum, entendi. Então, vai soltar a água durante o dia e vai secar em um dia, em 24 horas vai secar. Então, adotem como regra sempre regar todos os dias. Então, quem ficar com o seu animal de estimação vai ficar também com o seu bonsai e com a responsabilidade de regar todos os dias. É mais fácil, né? Na verdade, cuidar de um bonsai é mais fácil, mas requer disciplina. Mas olha, essa água que acumula, que fica aqui embaixo, não é legal a gente deixar? Não, isso depois que escorre pode jogar fora, é melhor. Nenhuma água acumulada é bom ficar por conta da dengue, por conta de excesso de umidade. E o bonsai também é excesso de umidade para ele? É excesso de umidade. Tá, sim. É um engano achar que o bonsai adora muita água. Não é bem assim, mas a regra precisa ser diária, né? Agora, vamos falar dos espaços reduzidos que as pessoas moram ainda? Sim, sim. E aí, adquirindo um bonsai, a gente sabe que o sol pode ser um problema. Pode. O bonsai gosta muito ou gosta pouco de sol? Quanto mais sol, melhor. Ah, tá. Tá, no geral, quanto mais sol, melhor. Então, assim... Tem mais que vão ler aquele cantinho da casa que pega um tanto de sol todos os dias. Exatamente. Então, assim, eu vou comprar o bonsai. O que eu preciso saber? Quantas horas de sol eu vou ter para dar para o bonsai? Tá. Né? Então, assim, ah, eu tenho no meu apartamento duas horas, naquele cantinho vai bater duas horas de sol. Tem planta, tem árvores que vivem muito bem com essa insolação. Aquela história de não fazer a planta sofrer. Tá. Né? Eu vou escolher uma árvore que eu tenha a insolação adequada. Tem uma lá que é a carmona, que duas horas de sol vai muito bem. Então, ficos, várias árvores com duas horas. Então, se você quer um bonsai, de qualquer forma, mas tem pouco sol batendo na sua casa, é bom que você escolha essas plantas que não querem tanto sol, né? Exatamente. Isso tem que ter consciência disso, tá bom? Agora, o que ajuda o bonsai a não crescer tanto também é a parte de aramação, é segurar o galho, é isso? É, a aramação, na verdade, é para dar formato para a planta. Claro. No geral, a planta tem isso aqui, né? Querer fazer fotossíntese. Então, ela vai crescer para cima o máximo que ela puder. Então, os galhos inferiores são galhos desfavorecidos de luz. Então, o que a gente faz? A gente tem que modelar o bonsai para que a copa do bonsai, na verdade, ela tem que ter um formato cônico, um formato triangular. Então, nós temos que pegar a tesoura e fazer esse formato triangular, ó. Então, você vai tirar todo o excesso da planta, planejar um triângulo, cortar sem dó, gente, não tem essa, ó. Porque daí, esses galhos de baixo também vão ser beneficiados com a luz, tá? Então, é um erro no bonsai a gente não podar, né? Podar, lógico, com mais delicadeza, tudo, mas sempre aproveitando uma forma cônica para Mas tem que ter esse critério, tá? Sempre da forma cônica. Assim, o bonsai sempre vai ficar pequeno, né? E com bastante folha. Porque não adianta o bonsai ser pequenininho e não ter muita folha. É verdade. Porque ele não fica bonito. Vai ficar muito galho, né? Então, o que deixa o bonsai cheio de folha é essa poda constante. Então, a cada 10, a cada 15 dias, você pode já fazer a poda. Tá certo. Que é a poda dos galhos. Com relação ao arame, é justamente a gente conduzir alguns galhos, que por causa do sol vão querer ir para cima, para a gente conduzir para baixo. Tá. Então, o arame a gente pode colocar na planta a fim de descer um galhinho, que eu queira. Eu trouxe alguns aqui, ó. Tem um bem aramado, tá vendo? Essa aqui tá bem aramada, né? Para a gente ver. Vamos mostrar isso aqui no detalhe, ó. Esse é um trabalho mais intenso mesmo. Você vê que toda a árvore foi aramada. Ela tá toda aramada e aí você dá a direção que você quer para o galho, ó. Tá vendo? Todos os galhos têm... E precisa fazer esse... Isso, em espiral. Em espiral. Em espiral. O arame entra em espiral. E veja que a forma realmente é de um triângulo, ó. Ela tem a ponta em cima e os dois lados. É verdade. Então, eu preciso achar alguns galhinhos que vão poder produzir essa forma e aramar. E aí, mesmo esses pequenininhos que algumas pessoas podem desprezar, falam, mas esse é muito pequenininho. Não despreza não, ó. Veja que fininho que tá aí, ó. Passa o arame também, porque ele vai se fortalecer depois, né? É um negócio que as pessoas podem se inteirar depois sobre o assunto, ver como arama mais direitinho, tudo, porque é uma coisa para fazer com calma, né? Com calma. O bonsai traz essa paz para a gente e a gente tem que até aproveitar esse bem-estar que o bonsai provoca, né? É, mesmo porque a proposta, né? Desde sempre, né? Já que o bonsai é uma técnica milenar, foi justamente a meditação, né? Sim. Enquanto você tem esse cuidado com a planta, você tá ali meditando, você tá transmitindo uma energia e pegando energia também dessa planta, né? Começou com isso, né? Com o taoísmo, justamente procurando um caminho para isolar a mente dos pensamentos. E usou-se o bonsai como ferramenta. Tá. Então, ele é fortíssimo nesse critério de a gente meditar mesmo, né? Agora, a aramação também serve para segurar um pouco o crescimento ou quem faz isso é o tamanho do vaso? Não, é o tamanho sim, né? Mas o que faz o bonsai ficar pequeno é a tesoura. Então, realmente é sempre podar, tá crescendo o galinho lá, eu já vou de novo, vou podar para deixá-lo sempre baixinho. Tá. É o que vai deixar. A aramação, ela é mais para modelar, para a gente ganhar aquela forma pequena e triangular. Então, aí eu conduzo o galho para o lugar que eu queira. Inclusive, só puxando para baixo. Só puxando para baixo o galinho também, porque os galhos de baixo, se eles ficarem estressados para baixo, a gente olhando para a planta, a gente vai ter a impressão de que os galhos são pesados, como são nas árvores grandes. É verdade. Então, nas árvores grandes, os primeiros galhos são mais pesados e a gente vai imitar isso no bonsai. A gente quer que o bonsai tenha a cara de uma árvore centenária. Tá. Quanto mais velho ele se apresentar, mais valor ele tem. Tá. Então, às vezes, não é só a idade, não é o tipo de planta, é realmente o cuidado que o colecionador tem com a sua planta, né? Para deixá-la sempre bonita e com cara de mini árvore mesmo. E tem bonsai de todo preço, né? Tem. A gente encontra uns baratinhos, mas encontra uns aí, inclusive na história, que foram vendidos até 2 milhões de dólares. Uma loucura, né? Sim, impressionante. Impressionante. E se a gente pensar bem, alguns imperadores japoneses deram de presente para alguns presidentes uns bonsai enormes. Nos Estados Unidos, se criou museu depois disso. De um presente que o presidente ganhou, se criou o museu de bonsai. Que legal. Essa cultura não é tão forte no Brasil, mas é uma coisa muito legal de se pegar. Quem sabe mais para frente aí pega para valer aí o bonsai. E ele dura muito mesmo. Ele pode ser passado de geração para geração, né? Sim, sim. Existem registros de bonsai que duraram mais de mil anos? Sim. As árvores, naturalmente, algumas árvores chegam a durar até 10 mil anos. São os seres que mais vivem na natureza. Daí a gente falar da resistência do bonsai. Bonsai não pode morrer, não. A pessoa que deixou o bonsai morrer, deu alguma bobeada. Não pode bobear, principalmente com relação à água. Agora, quanto mais bem cuidado o bonsai, mais valor ele vai ter, com certeza. Se você pegar um bonsai raro, por exemplo, de um IP, né? Que já é uma árvore rara de você ter bonsai, né? E de um colecionador que modela ele direitinho, ele vale uma fortuna também. É, né? Entendeu? Então, vai muito disso, né? E adubação? Vamos falar de um outro capítulo importante para ele ficar sempre bom? Então, assim, cuidados, né? Insolação que a gente falou, falou da rega, né? Que tem que ser feita. A adubação é importante. Deve ser feita a cada dois meses. Tá. E com adubos variados e os mesmos adubos que a gente aproveita para as plantas. Né? Então, a gente tem aqui, eu trouxe alguns que são comuns da gente encontrar em loja de jardinagem, que é a torta de mamona, farinha de osso e esterco de galinha. Tá. Esses são os adubos orgânicos, que inclusive tá mal cheiroso aqui, mas é isso mesmo que Mesmo quando bate um cheirinho mesmo. Mas você tem uma preferência pelo orgânico ou pelo químico? Não, eu acho que tem que misturar os dois. Ah, tá. Né? Mas sempre usar adubo com a orientação do fabricante. Tem que ler e obedecer o que o fabricante manda colocar. Mas o fabricante normalmente manda colocar para plantas grandes. Nesse caso, como é que a gente faz a proposta? O bonsai, você usa metade da dosagem. Sempre metade do que ele tá falando. Só para dar uma referência, um vasinho pequenininho assim, com uns 25 centímetros de comprimento, vai uma colher de sopa de adubo orgânico. Tá. Tá? Então pode usar uma colher de sopa de adubo orgânico a cada dois meses. A cada dois meses. É, e não é para misturar o adubo. Usa um mês farinha de osso, pula dois meses torta de mamona, pula dois meses terco de galinha. E o adubo químico é uma turbinada que a gente dá na planta. Tá. Então o adubo químico eu acho interessante. Existem adubos de primeira linha, assim, super modernos, que a gente pode usar no bonsai também. Mas tomar mais cuidado ainda com o adubo químico, que ele é muito forte e pode matar a planta. Tá. Tem que usar na dosagem que o fabricante manda usar. Mas aí como é que funciona então? A cada dois meses eu coloco o orgânico. O orgânico. O químico eu preciso intercalar com o orgânico. Isso. E aí eu coloco ele a cada quanto tempo? Então depende do químico. Tem químico que você coloca a cada seis meses, que é super confortável para a gente, é o caso desse químico, né? Então você fica seis meses. O químico ele vai fornecer micronutrientes, algumas substâncias importantes para o crescimento da planta. É um complemento bom para o adubo orgânico. Mas é um que você vai aplicar uma vez a cada seis meses. Então isso também não dá trabalho. Tá. E a gente precisa ter algum cuidado com a terra em si? Porque quando a gente vai regando, ela vai descendo, a gente sabe que a terra sofre uma compactação. Tem alguma questão para a gente mexer na terra aí também? Para garantir a saúde da água? São cinco cuidados. Água, sol, adubo, poda e a troca da terra. Ah, tem que trocar. Tem que trocar a terra. A gente tira o bonsai daqui, tira metade da terra, poda a raiz e planta com um novo solo. Tem que podar o excesso da raiz? Tem que podar o excesso da raiz, porque ela vai, do mesmo jeito que crescem os galhos, vão crescer as raízes também. Tá, e aí coloca a terra nova. E aí coloca a terra nova, eu trouxe também, é uma terra rica em areia, normalmente mais de 50% só de areia, justamente para drenar a água, para não impulsar a água dentro do vaso. E é um cuidado esporádico, é feito de dois a sete anos, a cada dois ou sete anos, dependendo da espécie. Ah, é bem... É, então assim, os pinheiros que não crescem muito a raiz, a cada sete anos. As primaveras, por exemplo, podem ser feitas anualmente. Tá certo. Ah, gente, é um assunto tão bacana, tão rico, né, de informações, que dá vontade de ficar conversando aqui um bom tempo com você, viu, Mário? Mas olha, obrigada, Márcio, por ter vindo aqui, por ter explicado mais sobre essa técnica fantástica do bonsai, que como eu li, né, na pauta, não tem plural, é só no singular, a gente não fala os bonsais, né, os bonsais mesmo, né, não tá errado. Muito legal. Obrigada pelos seus estramentos aqui, por dividir tudo isso com a gente. Vou deixar aqui também o contato, tá, do Márcio Augusto de Azevedo, que é colecionador, você faz contato através do site www.bonsaicai, bonsaicai, que aliás é um espaço onde você cuida de bonsai, né, é o significado, achei muito legal, .com.br, bonsaicai, você escreve com K, tá? .com.br. Obrigada mais uma vez, até a próxima, viu? Parabéns aí pelo seu trabalho, muito legal.